Ele abriu mão de sua glória, sangram no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu o são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias para suportar ruídos. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. E eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho pra onde eu irei Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Eu me despedi dos meus pais. E eu me despedi dos meus pais. E eu queimei minhas carroças. E eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. E eu queimei minhas carroças. E eu afundei meus barcos no cais. Deixei tudo para te seguir. Senhor, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Tua presença Tua presença Eu deixei tudo lá atrás Eu deixei tudo lá atrás Tua presença 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 Obrigado.